E a árvore Sete Copas, gente, se tornou uma das principais fontes de alimentação das araras aqui em Três Lagoas. Por isso é importante fazer a preservação dessas árvores, para que as araras possam aí continuar desfrutando desse ambiente e construindo ninhos na cidade. A reportagem é da Beatriz Benedetti. As araras fazem parte do dia a dia do Três Lagoense. O primeiro ninho da espécie foi feito em uma palmeira imperial, em frente à Igreja Matriz. Atualmente, elas utilizam diversos pontos do centro da cidade para se reproduzir, buscar alimentos e também para descansar. Três Lagoas se tornou uma verdadeira casa para essas aves. José Raguz é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutor em zoologia. Ele explica porque o interesse dessas araras pelo centro da cidade. Essa arara passou de uns anos para cá a ter como principal alimento os frutos e, em particular, as sementes das árvores de sete copas ou chapéu de sol, como queiram, tá certo? Essa espécie de árvore tem um tipo de frutificação muito interessante e incomum, porque enquanto nós temos a grande maioria das espécies frutificando em uma determinada estação, por um período que pode variar, às vezes, de dois a seis meses, as sete copas não. Ela frutifica, ao final da frutificação ela já começa a florescer, já começa a produzir frutos. Enfim, hoje nós temos uma oferta permanente de alimento para essas araras aqui na cidade. E como a densidade de sete copas é maior no centro do que na periferia, então elas têm estado muito no centro. Além disso, a caça das espécies nas matas é mais um dos motivos que potencializa a migração para ambientes urbanos, como explica o professor. Esses animais são muito capturados para serem animais de estimação, para serem pets, tá certo? Então nós temos o tráfico internacional, nacional e internacional de fauna selvagem, ainda muito pesado, muito forte e esses animais são sistematicamente capturados, tá certo? Agora, imagina a paz dessas araras em edificar aqui dentro da cidade, em particular no centro, que é vigiado, tá certo? Nós temos policiamento, etc. E também nós temos o afeto da população, eu acho que o Três Lagoense adora essas araras, quer quanto mais possível ter elas por perto. E essas araras, então, não têm seus ninhos perturbados. Nós estamos aqui do lado de um ninho, em particular uma palmeira. Esses fatores têm contribuído muito para o aumento das araras na cidade. Não é incomum andarmos pela cidade e encontrarmos diversas araras, principalmente aqui na região da Lagoa Maior. Onde elas usam as palmeiras para fazer os seus ninhos. Atualmente, aqui em Três Lagoas, pode-se encontrar aproximadamente 40 ninhos de araras. A ideia de que as araras matam as palmeiras e possam se tornar uma praga em Três Lagoas é um equívoco. Na verdade, as araras selecionam apenas algumas dessas árvores para fazerem ninho. Esse fato acontece em aproximadamente uma em cada 50 palmeiras. Portanto, não deve se tornar uma preocupação para a população. Como elas utilizam as palmeiras para fazer seus ninhos e, mais recentemente, começaram a se alimentar das sete copas, é necessário a preservação dessa flora na cidade. A maior preocupação, portanto, é com o corte dessas árvores. É que essas árvores de sete copas são grandes, quebram calçadas, ultrapassam os telhados e aí pode haver quebra de galho e cair sobre o telhado. Então, atingem a afiação e aí também podem causar problema para a rede elétrica. E a gente vê que essas árvores, vira e mexe, estão sendo cortadas. E tirar uma árvore madura dessa e produtiva é tirar, às vezes, até uma tonelada de alimento. E se pensar o ano todo quanto ela produz, algumas toneladas de alimento por ano para as araras. E também plantar sete copas em áreas amplas para que elas não incomodem ninguém e, pelo contrário, sejam muito interessantes para as araras. Ragusa ainda destaca que essas espécies estão se tornando adaptáveis e prosperando nas áreas urbanizadas. Com isso, é essencial o cuidado para fazer das ruas da cidade um ambiente confortável para as araras, preservando assim a espécie. Conforme estudos têm sido feitos planeta afora, muitas espécies que são pressionadas na natureza e que têm se adaptado a áreas urbanas, têm prosperado nas áreas urbanas e estão se tornando mais abundantes em áreas urbanas do que em regiões de natureza onde antes elas eram comuns. Mas, com o desmatamento e com a captura de filhotes, o número vem declinando muito, está certo? Nós temos uma situação aqui no Mato Grosso do Sul severa de perda do cerrado, está certo? No estado de São Paulo, muito pior ainda. Então, quer dizer, as áreas aqui, para a vida das canindés, estão se tornando cada vez mais difíceis. E a área urbana de Três Lagos tem se mostrado uma área muito acolhedora para esses animais. Então, é muito importante que isso seja alavancado.